Daya! Daya! E a Daya, vamos lá! Vamos fazer, ó! Daya! Vamos, Daya! Vamos, Daya! Eu quis um dia te dar A luz da rua O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo eu fiz, mas dá Uma grande antecedência A luz da solidão Quando a solidão chegar Não vou te dar Mas o meu preto rolar Desce o ar Quando a solidão chegar Melhor não me acompanhar Eu não vou desanimar Já mais vou me entregar Eu vou cantar como vou Pra esquecer esse amor Um dia eu vou me acompanhar Minha felicidade Eu só perdoei as maldades Que você me fez Esse mundo tem um dia Quem sabe até Talvez Que perca o nosso amor Desfez Um dia! Um dia eu vou me acompanhar Minha felicidade Eu já perdoei as maldades Que você me fez Prazer, Daya! Eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades Meu Deus, eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades Foi grande a decisão É que eu vou A dança de amor Não vou chorar Mas sempre abrindo o ar E aí, chau Quando a salida chegar Eu não vou me acompanhar Eu não vou te levar Jamais vou me levar Eu vou cantar, eu vou compor O país que é sem essa dor Um dia eu vou me encontrar E apresente Eu já perconei as vontades Que você fez bandida Eu sei nunca teve um dia E eu sabia até Talvez Que pelo nosso amor Despera mesmo dia Um dia eu vou me encontrar A minha felicidade Eu já perconei as vontades Que você fez bandida Meu querido Adeus, querida Tem um dia que sabe até Talvez Que pelo nosso amor Que pena 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 Valeu, hein?